Salve rapaziada, beleza? Aqui quem tá falando é o Tchumi, tô aqui com o meu parceiro Nelson, fala aí Nelson. Salve rapaziada, beleza? Quem fala é o Bruno. E no vídeo de hoje, rapaziada, a gente tá na segunda parte aqui do Apostando o Fennec. Dessa vez a gente vai jogar uma pinha personalizada aqui do Bakes Mod. Basicamente deixa o campo mais curto. E pra você que caiu de paraquedas aqui, é uma série que a gente tá fazendo aqui. Basicamente é um melhor de três, em que eu tô apostando meu Fennec com o Nelson. Então se ele ganhar duas das três partilhas, ele já pega o Fennec. E se eu ganhar essas partilhas, eu não dou o Fennec pra ele. É o carro que ele queria muito aqui. E se você não viu o nosso primeiro vídeo, o link tá aqui na descrição. Assiste ele antes, depois você vem pra esse aqui, pra você ver o desenrolar dessa história aqui. Então como eu comentei, vai ser um campinho curtinho do Bakes Mod, bem da hora. E basicamente é isso rapaziada, quem ganhar a partidinha de 10 minutos, leva um ponto de olho. Demorou? Fiquem até o final que foi da hora. Mas antes não esqueçam uma coisa aí, fala aí Nelson. É isso rapaziada, se vocês estiverem gostando, se já assistiram o primeiro vídeo e estavam esperando esse aqui pra ver o resultado. Já larga o likezão aí pra fortalecer. Se inscreve aí no canal. Comenta quem vocês estão apoiando, pra quem vocês estão torcendo. Dá aquela força, tamo junto e puxa a vinheta. Bora lá então rapaziadinha, tamo aqui no minimapa padrão. Bora lá, 3, 2, 1 e alto. Bora rapaziada, pressão pra cima do Nelson nesse fenex. Segundo vídeo hein, bora lá. Bora. Tadinha aqui já. A gente tava jogando um pouquinho antes rapaziada. É muito esquisito, porque você não pode errar nada aqui. E se você arrisca muito, não dá tempo de você se recompor. Muito pequenininha. Nossa, o Nelson tá concentrado. Contra-ataque da porra mano, quando você erra véi. Deve que o Nelson tá concentrado pra gente não falar muito. Quase hein, Sinja, que eu inventei uma brincadeirinha. Sim, tudo bem. Fudeu, passou. Nossa, belo chute, belo chute. 1 a 0 a nós, 1 a 0 a 10. Pô, e o pior é que o gol é pequeno e ao mesmo tempo parece que é fácil de acertar, tá ligado? Exato, exato. O tempo de reação é completamente outro. Nossa, toma esse rampinho. Ah, e esse corner aí é de ferrar, você vai tentar dar predict nele e você se ferra só. Olha o traiçoeiro. Ixi, fudeu, é perigoso. Calma. Agora se não vai errar esse aqui. Deixa a nossa inventar. Ai, caralho mano, ou mesmo com o boost full. O bagulho não vai, velho. Não vai, meu amigo. Não vai dar banheiro, velho. Se a gente me tirar... Fudeu, fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Nossa, não acredito. Fudeu, fudeu. Fiz merda, fiz merda, rapaziada. Nossa, fiz bosta. Ai, meu Deus. Essa é um gripado lá na trave, sim, gente. Dá mó desespero, não dá? Pode se dar, dá. Aquela que eu entrei no seu gol, fiquei em choque, mano. Nossa, passou. Tô cavada. Nossa. Ai, meu Deus. Ajeitei pra ele. Esse campinho aqui é traiçoeiro, rapaziada. Hum, vagabundo esse aqui. Fudeu. Caralho. Quase que eu dei um misclicão, velho. Tomate. Nossa, esse gol é muito sonho, velho. Ai, caralho. Caiu dentro do gol, já era, velho. Não tem jeito, é mamadão. É foda-se. Se você se arrisca muito, você toma, se você não faz. Esse mapinho é periculoso, hein, mano. Nossa, me fudeu, caiu dentro do teu gol. Voltando na velocidade da luz. Nossa, que zagueirada. Minha câmera até bugou, velho. Tô tentando. Puta que pariu. Cara, eu fiz merda, devia ter me ajeitado. Ai, ficou parado. Caralho, mano, se essa bola passa por mim, era gol teu, já, mano. Eu ia ter que fazer. Não vai. Nossa, tomei, rapaziada. Não entra, Singer. Vamos, rapa. Não. Meu Deus do céu, velho. Vamos lá, rapaziada. 3 a 0. Não sei como reagir a essa bola no ar, Singer. Cê é louco. Cê bate na bola, porra, vai pro gol, velho. De qualquer jeito. Que desespero, mano. E eu achei que eu já ia tomar de primeira lá, hein. Aquele lá foi muito perto, mano. Pegou na travinha. Vamos com o chutinho. Vamos, rapaziada. Cê é louco. Cê é louco. O cara tá pró, viado. Cê é maluco. Sem tempo de reação pro Nelson. Eu queria que o Nelson acertasse esses open nas ranqueadas que nós joga. A ranqueada é mais difícil. Fudeu. Nossa, aí cê exagerou no flick, hein, Singer. Nossa, mano, que corner sujo, velho. Esse é muito, jura? Não tá no gol, não, né? Nossa. Nossa. Nossa, o cara da block caindo do céu. Quase que eu ia inventar alguma. Uh, não, não, não. Nossa, ele cegou, rapaziada. Meu Deus do céu. Esse foi aleatório, hein, Singer. Nossa. Cê é maluco. O que que eu fiz? Nossa. Caiu no flick do pingado aleatório, mano. Meu Deus do céu. Nossa, essa foi triste mesmo, hein. Essa foi de bom, sim, mano. Nossa, crachei. Crachei, crachei. Tô crachando, Singer. Tô crachando. Tô crachando, Singer. Singer. Tá, bora. O problema é que quando você relar na bola, aí a bola meio que buga, tá ligado? Mas parece que tá normal. Bom chute. Nossa, esse gol é muito traiçoeiro, Singer. Cê é louco. Eu fiquei 30 segundos dentro do gol. Cê é louco. Ixi. Ai, meu Deus do céu. Nossa, recompôs. Esquisito. Tirar feio. Valendo fenecão, hein, rapaziada. Cinco minutos, 4x1 pra nós. Primeira partida foi do Nelson. Eu garantido, vamos lá. Eu não posso arriscar muito, que o bagulho tá bom. Tá meio bilgues, então agora eu tenho que jogar mais safe do que nunca, Singer. É isso aí. Tá, tem cinco minutos. Tem jogo ainda. Bora. Vou jogar ela aqui. Caralho, mano, tem um erro de dar um flickaço, velho. Fica travadaço na defesa. Nossa. Ô, mano, esse corner é muito esquisito, velho. O fato é que eu não sei como reagir com a sua posição, tá ligado? Porque cê tá dando umas bugadas malucas, velho. Eu não sei se cê tá vindo, se cê tá voltando. Se é fake, se é challenge. Não. Tá merda. Nossa, eu não... Vem na dividida, velho. E vamos, rapaziada. Vamos lá, cara. 6x1, mano. 6x1. Eu não queria ser o chorão da vez, porque eu tô perdendo, mas tá muito estranho assim, gente. Eu não quero reclamar, mas tá estranho demais, velho. E aí, começar o mapa? Não, eu não sei, porque eu acho que vai depender do hadmin, tá ligado? De qualquer jeito. Isso é. Rapaziada. Nossa, 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 nossa. Caralho, o cara é muito rabo largo, né? Fiquei muito capotado, velho. Nossa. Tenho na ação. Essa é uma boa fita. Não tava dominada. Essa não tava dominada. Essa eu dei. Nossa, eu fui. Fomos. Nossa, ele me fudiu. Não. Ah, não é possível, velho. O cara é muito cagado. Tá ligado, tio. Tá ligado, tio. Vou ir vendo a bola de novo. Já é ela. Vamos rapaz. Três minutos. Três minutinhos. Agora é chute. Caralho. A foda é que essa defesa da parede fica fácil aqui, tá ligado? Porque é muito curtinho. Aqui eu não erro, né? Eu só. Toma, rapaziada. Caralho, que bola assim, gente. Ficadinho de lado, mano. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Ah, não. Cê é louco. Ai, droga. Recuperou no voo. Fala aí, Nassão. Nossa, eu tô mate. Sim. Nossa. A única bola que eu consegui chutar no gol não entra. Do cara na dividida, vai. Seis mil só espirraram. Sabe por que, Nassão? Um set a um é inevitável, entendeu? Será? Todo dia eu tenho um set a um diferente. Nossa. Tô bem, mano. Eu ia fazer uma rebota de liseira. Nossa, buguei. Não chutou, não. Mas calma aqui, controladinho. Busca ela. É, Nassão. Caraca, mano. Eu não consigo me ajeitar dentro do gol ainda, velho. Não, quando cai dentro do gol já era assim, gente. Não tem o que fazer. É, é muito difícil, mano. Nossa. Que corre, não faz suero. Nossa. Ai, que buffo, buffo, boost. Ah, até travei, tio. Boost full, bagulho é traiçoeiro na defesa. É muito, Juro. É, rapaziada. Vamos, amor. Nassão tá jogando o maior tryhard pra não perder esse fenecão. Aí o cara não arrisca nada, velho. Rapaziada, fenecão, mano. É, sagrado, filha. Tá pior que x1 de ranqueada. É que vale mais que a ranqueada, pô. Vamos, rapaziada. Esse Singer tá muito nojento, velho. O cara não se arrisca, velho. Ih, vamos. Aí, Nassão, vagabundo. Tem que jogar igual você, né, Singer? Se quiser fazer alguma coisa. O cara não se arrisca em nada, só faz o padrão. Ih, Nassão, calma. É mentira? Falar que é mentira, eu falo que é mentira também. Devia ter usado outra tática aqui. Devia ter usado outra tática, rapaziada. Aqui jogar normalmente, o cara tryhardor mais que tudo. É, Nassão. Fala que é mentira. Eu joguei sério, velho. Não, sério não. Você jogou bunda mole dentro do gol, praticamente. Não, sei lá. Você não se arriscou em uma pelota, Singer. Hum, aí tomei. Diretasso. 10x3, rapaz, 10x3. Vamos ao terceiro vídeo, hein. Eu queria muito tentar explodir, mano. Tem que tá muito rápido. Não dá tempo de pegar a velocidade máxima nesse mapa pra explodir. Tá, vai muito curtinho, mano. Não é possível. Bora. Vixe, eu vou passar um lugar só. Vamos. Rampados. 11x3, rapaz, 49 segundos. Vamos nessa. Aí, mamei. Aí, mamei. Os arcos saem gol pra caramba nesse campinho aqui. Não é, é muito rápido, velho. Não tem como... Se fosse um campo comum, não teria, tipo, velocidade esse pá pra... Ah, não sairia a metade dos gols, né? Nossa, errei a bola, bicho. Hum, tomei. Tomou sim. A bola não quer entrar, não. É mal de solas. Nossa, buguei. Papinha salafarda, né, noção. Bora. Nossa, dividida neutralizada no momento, certo. Você não... Ai, não, 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 não. Nossa, o cara bloca até no erro, velho. Errei, errei. Ai. Nossa, toma esse bump. Dá babado, meu senhor. E the end. Essa é nossa, rapaziada. Vamos? Não gostei. Nossa, eu tô chateado, chateado. Não gostei. Não gostei porque... Calma que eu tô esperando o vídeo, Nelson. Não, não gostei porque você é bunda mole. O cara não arriscou uma play, não saiu do chão uma vezinha. Você é louco. Você é louco, Nelson. 11 a 4, pô. E é isso, então, rapaziadinho. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Infelizmente, pra minha decepção, Nelson ficou com um ponto. Então, estamos empatados um a um. A decisão vai ficar pra terceira rodada, que a gente ainda nem sabe o que vai ser. Mas tô na expectativa ainda. Quero muito esse carrinho. E o que eles não podem esquecer, Nelson? É isso aí, rapaziada. Se você quer ver o fim dessa história, você não pode deixar de se inscrever aqui no canal. Quando a gente lançar o próximo vídeo, você tá por dentro. Dá o like nesse vídeo. Vê o vídeo anterior lá, se você não viu. Porque foi bem da hora também. E é isso, rapaziada. Comenta ideias e desafios pra gente fazer no terceiro também, já que vai ter. E é isso, rapaziada. Vamos ver quem vai ficar com esse fenequeira no final das contas. Demorou? Like, comentário, compartilha, curte, faz tudo aí. E é nóis. Valeu, rapaziada. É nóis. Valeu, rapaziada. Tamo junto e falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.